No Balanço Geral, nós acompanhamos os problemas até que eles sejam resolvidos. Nesta semana, nós mostramos aqui um... num ponto da avenida Anísio Azevedo, acabei de falar, no bairro 13 de Julho, entre ali o Batistão e o Constâncio Vieira. Nós mostramos um amontoado de lixo, entulho, etc e tal. Ontem, o repórter Ivaldo José mostrou que o lixo foi recolhido, mas ficou faltando os entulhos, recolheram o lixo doméstico, mas ficou faltando o entulho e outros materiais. A boa notícia é que essa mesma calçada, esse mesmo local, foi completamente... Coloque no ar, foi completamente limpo. Coloque no ar agora as imagens, veja. Esse é o momento em que as caçambas da Prefeitura estavam fazendo a limpeza, as máquinas da Prefeitura, isso foi ontem pela manhã, logo após a reportagem do Balanço Geral. Veja, a Prefeitura fazendo a limpeza, a Biblioteca Pública, aqui em Constâncio Vieira, Batistão, Avenida Anísio Azevedo. A Prefeitura limpou o local e tem, inclusive, fotos, tem fotos do local todo limpo. Já limparam tudo. Agora, se hoje vão colocar mais lixo, aí, meu irmão, paciência, cabe à Prefeitura fiscalizar. Mas nós mostramos o problema e também a solução.